Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson de Manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também meu amigo, vai dar uma forcinha pra gente lá, se inscreve ali na The Live, é um local de streaming que eu tô fazendo lives, lá você junta uns limãozinhos, troca por criptomoeda e vai juntando, e você que assiste live, você vai ser recompensado também, é um sistema lá, faz três anos que você tem a The Live, você assiste, ganha umas criptomoedas e depois você troca por dinheirinho, rapaz, de verdade, é só, só ficar antenado ali na The Live, beleza? Espero você lá, precisamos de 200 pessoas inscritas pra poder começar a ter a caixa de limão pra distribuir pro pessoal que tá assistindo a livezinha, beleza? Vamos lá. Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre um tema aqui, até que o pessoal perguntou pra mim, né, na live, ele falou, Dan, você já percebeu que tem uma coisa, que tem muito off-frame voltado? Eu tô aqui com o Ash Prime, certo gente? Tô com o meu Ashzinho aqui, ó, beleza? Tô com o meu Ash. Quanto custa um Ash Prime hoje? Vamos dar uma olhadinha lá no site da nossa Off-frame Market? Vamos dar uma olhadinha lá hoje, ó. Tá? Estamos aqui, né, Ash Prime, deixa eu dar um de novo aqui, ó. Tá? Ashzinho Prime, tá? Ele tá custando hoje 195 platina, tá? O Ash, vamos ver quanto tá a nossa Sarin, tá? Vamos ver Sarin. São filmes que tão meio carinho, viu? Sarin, vamos lá. Sarin, ó lá, 199 platina. Vamos ver nosso, o Kong, né, que tá voltado também. Vamos ver quanto tá custando aí. 75 platina. Pra ter uma ideia, o Kong era 40 platina, tá, gente? Já tá 75. Se eu vim aqui, na estatística, vamos pegar aqui 90 dias, tá? Tá 75 e 85. Subiu um pouquinho a coisa, mas se você pegar o Ash, vamos ver o Ash quanto tá custando aqui. O Ash Prime, só pra gente ter uma noção de valores. Ash Prime, 195 platina. Vou aqui em estatística. Ó, ó o Ash, a diferença, ó. Custava um, há três meses atrás, né? O 65 tá custando agora 195. O que que eu vejo isso aqui, gente? Né, você que tá aí pensando em juntar Warframes pra vender no futuro, compensa, tá? Você pesquisar quais são os afirmes que são Primes mais, os mais raros, né? E vender depois de seis meses. Agora, vamos dar uma olhadinha no Codex aqui, pra ter uma noção de quantos afirmes que tão Prime. Vou no universo aqui. Vou pegar em Warframes, Warframes, e vamos dar uma olhadinha. Vamos tentar contar aqui, o que tão voltado. Ash, Vault, Atras, Vault, Banshee, Vault. Três. Como eu não sei, nem Ember. Equinox, quatro. Frost, cinco. Cinco com Frost. Garuda, não. Cinco. Hidroid, seis. Ivara, sete. Limbo, oito. Loki, nove. Meg, dez. Mesa, onze. Nexos, doze. Doze. Treze com a nossa nova. Quatorze com a Nix. Quinze com o Beron. Não lembro se o que tá ali, tá? Dezesseis com o Rino. Dezessete com a Sarin. Triniti, não sei. Triniti, tá? Dezoito com a Trinity. Valban, dezenove. Vinte com o Volt. O Kong, vinte e um. Vinte e um. Acho que a gente também tá, né? Bom, vinte e um. Você tem aí, gente, metade dos Warframes, praticamente, né? Se você pensar, metade dos Warframes Primes estão no Vault. E aí que vem a grande questão, né? Você teve um lance, né? Que foi um evento de Ayas. Quando você tem muito Warframe voltado, quanto mais Warframe lança, né? Na teoria, quanto mais Warframe lançar, Primes, mais vai demorar pra vir um outro Warframe. E que a gente teve uma experiência aí, que teve um tempo chamado, que é o evento de Ayas. Onde você formava Ayas e trocava por um monte de Warframe que estavam voltados, né? Foi um período. Então teve gente que formou muita Relíquia. Você vem aqui, Volt, ó. Tá vendo, ó. Tá? O Volt, em si, ó. Tá? Tá no Vault. Certo? Mas se você procurar aqui as Relíquias dele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O Volt tem uma coisa atípica que ele veio no evento, né? Deixa eu escrever Volt aqui, ó. Mas se você pegar as Relíquias dele, ó. Tá vendo aqui, ó. Valt, tá vendo, ó. Tudo voltado aqui, irmão. Tá vendo aqui em cima, ó. Valt, tá vendo, ó. Prime Valt. Então, não tem como você formar as Relíquias do Volt. Certo? Só caso, né? No Volt, tem, às vezes, o próprio Barro traz as Relíquias dele. Então, é uma Frame que... Ele é raro, né? Muito útil. Mas quando vem o Barro, às vezes, ele traz as Relíquias. Então... Mas o Ash, não. Você vem aqui no Ash, ó. Tá? O Ash. O Ash Prime, tá ligado, ó. O Ash, tá vendo, ó. As Líquias eu tenho, tudo no Valt, tá vendo? Voltado, tá vendo, ó. Olha lá. Tudo no Valt. Tá? Então, assim, por isso que fica caro. Como funciona o Valt, gente? Eles não têm uma data específica, mas ela vai voltar aqui 5, 6, 8 meses, entendeu? Quando eles criam os eventos, ele volta. Mas a tendência aqui é cada vez que fica mais raro. Mas tem um porém, né? Como veio aquele lance de Ayas e farmou um monte de Ayas e você conseguiu trocar por Relíquias do próprio... Afirmei que estavam no Valt. O que vai acontecer agora? Vai lançar, né? A 16 na Tenocon, né? Provavelmente vai lançar, eu acho, né? Que vai lançar aí esse jogo pra celular, né? E também, né? Talvez o nosso crossplay, né? Tudo dica, depois de um ano, né? Na outra Tenocon eles estavam mostrando que tem uma inovação e tal. Então eu acho que na Tenocon agora tem a grande chance de vir o crossplay. O crossplay eu não sei, mas o play e o... Pra jogar com o celular e tal, né? Só que assim, né? Quanto mais o Alphimes ficarem, né? Quanto mais o Alphimes Primes, né? Mais raros eles vão ficar. Não sei se eles vão trazer Ayas pra todo mundo, né? Não sei se vai trazer Ayas de novo, né? Porque queira ou não, não tem... Qual a única saída da pessoa que quer? Porque o pessoal, não, eu queria tanto formar uma Equinox Prime, eu não consigo. Então, ou eles queriam esses eventos cada dois anos, né? Porque se eu vou esperar a rotação do Valt voltar pra poder conseguir formar, tá difícil, né? Então, vamos ver o que vai dar aí, né gente? Então, deixa a sua opinião aqui nos comentários, né? Então, os jogadores novos são aí preocupados. Nossa, eu não consigo formar, como eu consigo isso? E é caro, né? Porque assim, pra gente que tá farmando muita relíquia, né? Ao longo do tempo, como a gente tem à disposição, a gente consegue fazer muita platina com isso. Mas os jogadores novos tão passando perrengue aí pra conseguir alguns Alphimes, né? Então, isso aí é estratégia? Será? Pra quando lançar o jogo pra celular aí, o pessoal de celular... O pessoal do celular gasta dinheiro, viu? Eu tiro até a prova aí do próprio Diablo Imortal, meu. Os caras... O pessoal do PC eu não gostei, né? Gostei de jogo um pouquinho, gostei um pouquinho, mas depois ficou enjoativo. Mas o pessoal do celular gastou uma gana, meu, com o Diablo Imortal. E será que vai ser assim também com o nosso Warframezinho? O público do celular... Tuxar dinheiro? É complicado. Falou, gente? Então, deixa o like no vídeo aí e me fala um pouquinho da sua opinião sobre qual será o futuro do nosso Warframe. Como será? Tanto o Warframe que está todo no vault aí, mais metade praticamente, né? Vaultado. Isso que eu fiz a conta por cima, hein? Já pensou, deve ter mais aí. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E espero você na The Live aí poder fazer, trocar ideia com a gente e participar das nossas lives. Beleza? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.